Bom dia a todos e a todas. Fico muito feliz de estar aqui no Congresso da Brasco de Políticas e numa mesa com um tema tão relevante, sobretudo nos dias atuais e no contexto geral do capitalismo. O nome da mesa é Reflexões sobre Privatizações, Suíça e o Mercado de Saúde. Eu acho que o tema é mais do que oportuno, sobretudo diante das questões relacionadas que a gente tem acompanhado aí, as relações público-privado, agora mercado de vacina, além do mercado de plano de saúde, mas tem uma série de questões que eu tenho certeza que os palestrantes aqui que são altamente qualificados e entendidos, especialistas no tema, vão falar. Eu começo me apresentando, meu nome é Érica Aragão, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva, estou na presidência da Associação Brasileira de Economia da Saúde e também participo da Rede Covid, que é uma rede que acompanha a ação da pandemia desde o início. E para começar essa discussão, vou apresentar aqui os nossos palestrantes. Então, Isabela Soares Santos, que é pesquisadora da DAPS, INSP, Fiocruz, também é membro do Conselho Consultivo do SEBS, está na coordenação do PMA da Fiocruz. Depois, Isabela, são muitas siglas, você, por favor, quando você for... Eu fui fiocruz muito tempo, mas a gente não... as siglas, a gente... me perdoe. José Sonho Sertelo, que é cirurgião dentista, tem mestrado em saúde comunitária pelo ISC, também doutorado em saúde coletiva pelo IESC da UFRJ, pós-doutorado pela mesma instituição, no caso do IESC da UFRJ, é pesquisador do GPDES e IESC UFRJ. Bem, Sertelo é um grande companheiro aqui de Jornada Velho Parceiro. E Arthur Monte Cardoso, que é professor de Política e Planejamento do Instituto de Estudos da Saúde, que é o IESC, que o Estelo fez lá o doutorado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posso ser mestrado doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. é pesquisador do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento na Saúde, na UFRJ, no mesmo instituto que eu mencionei anteriormente. Então, bem-vindo a todos, é um prazer tê-los, especialistas tão destacados na área para discutir esse tema tão desafiador. Então, eu começo convidando Isabela para iniciar os debates e as problematizações. Cumprimento a todos aqui presentes, agradeço a participação nesse congresso, todos, todas, todes, e a palavra é sua, Isabela. Érica, querida, obrigada pela abertura e apresentação. As siglas, muito resumidamente, é isso da Escola Nacional de Saúde Pública, né? Nós temos uma escola Nacional de Saúde Pública no Brasil, que é da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. As outras eu não vou detalhar, não. Depois, quem quiser, a gente explica no debate ou no privado. Eu acho que o mais importante aqui é tentar trazer o que eu queria trazer para vocês, que são reflexões sobre as relações público-privadas, a partir de estudos, pesquisas e vivências minhas, tanto na gestão do SUS quanto na ANS, que eu fiquei 10 anos, e, ao longo, então, somou um total aí de 25 anos. Eu me acho tão jovem, uma menina, na hora que eu contei, eu falei, gente, eu comecei a estudar isso em 96. Então, eu achei que era importante tentar organizar um pouco o que eu acumulei aí, a partir de todos os estudos e conhecimentos que temos juntos no Brasil. Primeiro, eu sempre queria agradecer. Agradecer estar nesse congresso. A gente está num momento no Brasil que, só de estar aqui com vocês, quando a gente falou oi aqui antes de abrir a mesa, já na felicidade imensa, então, estarmos vivos, firmes, com pernas, com braços, com tudo, com voz, com língua, nessa mesa, com vocês, nesse tema, que é o meu tema escolhido, o principal tema de estudo, e cumprimentar os colegas de mesa, Érica, Arthur, Sestelo, colegas importantes nessa jornada de estudar esse tema tão importante. Eu estou no interior de São Paulo, faço uma musiquinha, desculpa se atrapalhar vocês. Queria agradecer e possibilitar também todas as pessoas que... Agradecer a todas as pessoas que possibilitaram esse congresso. Ele aconteceu no ano passado, com a pandemia a gente teve que adiar, então, teve toda a comissão científica, especialmente a Rosana e o Tanata, que tocaram, coordenaram isso, a Secretaria Executiva da Brasco, na pessoa do Tiago Barreto, que coordenou isso e organizou, montando toda a estafa até esse congresso. Tem um mundo por trás, não sei se quem está assistindo tem consciência disso, né? E agradecer a todos, reconhecer a todos que se debruçaram sobre esse tema, gente. Começando ali, colega, amigo, recentemente falecido, Wesley Cordeiro, foi meu chefe também, foi minha banca, escreveu meu artigo junto, não vou nem falar muito para... Acho que... Minha fala hoje vai ser uma fala muito dura, eu acho, mas uma fala que abre perspectiva, abre caminhos, então... Emocionados da fala, só começo a chorar aqui no meio. Mas tem outras pessoas que a gente tem que lembrar, também passando aí, né? O Zé Carlos de Souza Braga, junto com outro recente falecido, né? O Sérgio Guaia de Paula, também com textos, casos importantíssimos, né? Até chegar ali de Bahia, e aí depois essas gerações mais novas, aí são pessoas que são marcos no nosso trabalho das relações por curivado. Sem eles, se a gente não estaria hoje podendo fazer essa mesa, né? Eu, Cistela, Arthur e Érica, com tanta tranquilidade, no sentido de ter muita consciência e muita ciência, consciência do que estamos falando, né? Minha fala vai ser muito rapidamente sobre a situação atual no Brasil e no mundo, tentando relacionar um pouquinho as relações público-pivadas com a COVID, com a situação de hoje, para depois ir para as perspectivas, né? E nessa questão das perspectivas, eu vou tentar dar uma guinada nas falas que eu venho fazendo nesses últimos 25 anos. Até pedi para os colegas da mesa para ninguém ficar branco com cara de assustado, porque eu vou fundamentar essa fala e eu tenho certeza que vocês vão querer fazer um bom debate sobre isso também, que eu conseguir me fazer entendida. Bom, muito rapidamente, gente, né? A gente não vai ensinar coisa que todo mundo já estudou, estamos num congresso, né? Saúde pública, todo mundo aqui nessa área de políticas públicas e gestão sabe, conhece, estudou o quanto, né? O SUS no Brasil, desde sua criação, passou, se estruturou com um boicote do início, desde o seu início, desde sua criação, né? Desde 1986, do que foi na Constituinte saindo da conferência, da etapa conferência, até em 94, depois, né? Ainda 90, né? Com a questão da lei orgânica, depois em 94, quando começa o subfinanciamento ali com o Fundo Social de Emergência, né? Que depois virou a DRU, a desvinculação da Receita da União, hoje rendida para o município de todo mundo, passando para um marco importante aí do Temer, né? E depois do Bolsonaro. Eu vou tentar muito rapidamente trazer algumas questões sobre isso, né? Lembrando que o que aconteceu em todo esse tempo, sem detalhar aqui, a gente vê uma mudança de muito... Eu acho que muda o ritmo desse boicote, desse desmonte... E aí já um desmonte, porque já tinha o SUS, de 2015 para cá, né? Quando a gente tem a entrada do capital estrangeiro, ainda em governo democrático, no Brasil, né? E é aquele momento que tem a agenda Brasil do partido PMDB, né? Que depois virou Ponte Futura, em 2015, e a Ponte foi em 2016, que é a agenda que a gente está vendo sendo, ser desde então montada no Brasil, é a EC95, né? E aquele relatório do Banco Mundial, né? A Justi Justo, todos incidem e coincidem com uma pressão para aumentar essa participação privada. E isso é o novo, né? A dona Fiori já trouxe isso um tempo atrás, sobre a participação privada nos direitos sociais de caráter universal, né? Isso muda, reconfigura um pouco as relações público-privadas no Brasil, e eu queria só destacar isso, né? E agora, com a COVID, a gente tem já alguns artigos mostrando isso, a gente vê o artigo da Desventura e Colegas Recentes, essa semana que passou, né? Mostrando toda a série, né? Uma linha do tempo de não investimentos no parque industrial, ciência, tecnologia, na produção de vacinas, né? A gente tem isso muito mais recente e a gente tem, eu queria destacar também lá no início da pandemia, uma coisa que eu acho que faz um elo muito interessante com essa segunda onda ou que estejamos agora, que é esse uso dos recursos públicos-privados, né? A gente teve no início da primeira onda, o Leonardo Matos começou a puxar uma campanha de uma regulação unificada do direito da CES do SUS e privada e foi jogada água abaixo, né? E foi uma campanha forte, mas não conseguimos fazer valer, né? E acho que é isso que eu queria trazer, né? Como fez uma campanha dessa tão forte, foi em abril, teve uma nota importantíssima, depois a INS, a Confederação Nacional de Empresas e Seguro também todas se manifestaram contra, né? Quem procurasse esses materiais vão ver. A INS dizia que a medida traria risco de, risco sistêmico de inadimplência no mercado é, os argumentos são sempre absurdos. O ofício da Confederação Nacional de Empresas e Seguro falava que o projeto de lei do senador Humberto Costa violava a segurança jurídica e a liberdade contratual, então são sempre esses argumentos como se fossem questões muito racionais. Eu estou falando isso porque depois, no final da minha fala, eu vou discutir um pouco quanto são essas questões racionais e quanto são de uma outra ordem de questões que eu acho que a gente tem que começar a olhar também, né? E lá para junho, quando começou a arrefecer a primeira onda da pandemia, isso se desfez, a gente não conseguiu reengaste, não conseguiu usar a força dessa campanha importantíssima que reconfiguraria o setor no Brasil. E agora, na segunda onda, há pouco tempo, dia 16 de março no jornal O Globo, a gente viu, eu vi uma nota, pela demanda de leitos públicos para o privado em São Paulo e aí a reportagem falava assim, lotados, hospitais da rede privada de São Paulo solicitam leitos públicos, algo inédito de secretário municipal de saúde. É isso a reportagem falando. Curiosíssima, né? A gente que estuda isso, nossa, o que é isso? Eles estão pedindo arrego, pessoas. Aí, está lá a fala do secretário, é uma fala que o jornal traz do que ele falou para a CBN, uma outra entrevista que ele diz assim, nos últimos quatro dias tiveram solicitação de 30 leitos de UTI e enfermaria para atender um conjunto de hospitais privados de convênio que estão com seus equipamentos lotados e esgotados. Aí, realmente, então é isso, né? Aí, você vai lendo, aí no final, está assim, essas solicitações de transferências para a rede municipal de São Paulo podem estar ligadas ao fato do paciente não ter condições concluir o tratamento integral da rede particular. O que que eles estão falando? Não é que a rede, não é que o privado não está dando conta. É que o paciente não vai pagar todo no preço que o privado quer. E essa é a discussão que a gente tem que fazer. Não é que eles estão pedindo a regra para todos, gente. É outra coisa. A gente atende aqui que o plano dele cobre ou aqui que ele consegue pagar. A partir daqui, ele não vai pagar de uma forma que seja um valor que não seja compensatório ou lucrativo. Então, a partir daqui, a gente devolve. Pronto, simples assim. A gente tem uma outra questão muito importante que eu queria destacar que teve dia 22 de março agora, no dia da abertura do Congresso, a gente teve a reunião da Câmara de Saúde Experimentar, que é um dos blocos mais importantes. Quem estuda esse tema sabe disso, porque todos os agentes de mercado e muitos agentes públicos também, que defendem o interesse público também, se reúnem para discutir, tentar disputar ali a resultante que vai sair das regras do setor de experimentar. E aí, eu vi só uns pedacinhos, muito pouco, mas teve um que me chamou muita atenção. Uma pessoa chamada o Pablo, representante da indústria, não lembro de qual a entidade, tão diferente do Pablo da música do Milton Lascimento, uma coisa. O Pablo falou, ele primeiramente trontou um pouco, ele botou, ele trontou não, ele trouxe a realidade, todas as cadeias da indústria estão sob estresse, que não dá para fazer estoque, ele está falando e aí explica as cadeias de sumo, de produção, de como a indústria faz, às vezes você está ali no talo, o que é muito importante, explicando essas estadias todas. E aí, o que depois ele fala muito sobre isso, ele demanda o quê? Duas coisas, uma previsibilidade do setor de saúde, faz sentido, para a indústria poder se organizar, e demanda coordenação da ANS para garantir, segundo ele, que não ocorra o risco de desorganizar a logística. É muito racional, ainda mais que a gente sabe que o Ministério da Saúde não está fazendo essa logística como vários ativos estão mostrando, a gente está vendo reportagens, então está pedindo para a ANS, vamos ver se os trabalhadores da ANS estão mais estáveis nesses últimos cinco anos, são os mesmos, quem sabe a gente consegue dar livre essa coordenação de restante. E aí o argumento dele qual que é? É porque o executivo, o poder executivo, municipal, estadual e federal, pode requisitar para usar no SUS. O que ele está dizendo, gente? Ele está preocupado com o usuário, que é o cliente do plano privado de saúde no Brasil, ficar no final da fila, eu acho que ele até falou esse termo, não tenho certeza, é ficar no final da fila caso hajam essas requisições do poder público. Então é uma inversão do que é interesse público, do que é privado, de quem deve prevalecer nesse país, que a gente vê desde sempre. A gente chegou ao ponto, eu participo da Câmara de Estados Complementares, Estela também, no Conselho Nacional de Saúde, de pedir para o colega que ia falar lá, para ela, na fala dela, falar, e ela falou, então a gente pede que a MS faça isso para o todo do Brasil, não só o setor suplementar, que faça essa previsão para o SUS também, sistematiza esses dados de demanda e oferta para todo o Brasil. Já que o Ministério não faz, vamos tentar botar a MS no que a gente acha que é o papel certo dela, cuidar da relação público-privado para defender o público dos interesses privados. Essa é uma tecla que a gente vem batendo há muito tempo. Então, assim, fechando isso, a gente vê no Brasil, muito resumidamente aqui, isso vem sendo falado no Congresso inteiro, esse brutal aprofundamento dessa política de austeridade fiscal, com os gastos sociais, que está na contramão do mundo hoje. Temos uma coisa também muito diferente, que é esse governo de extrema direita, que muda depois do golpe de Temer. Posso falar golpe hoje, não podia antes, depois que o Temer falou, a gente pode, eu sou funcionária pública. Então, se antes o Brasil rumava nos trabalhos que a gente fez em Fabiola, Carlos Ocarreis, Paulo Henrique Rodrigues, que apresentamos em um Congresso da Brasco e tudo, exaustivamente, sobre os rumos que o Brasil estava indo, do ultra neoliberalismo, da austeridade fiscal, que montaria toda a política de proteção social do Brasil. Agora, para onde está rumando? Essa é uma discussão, quando os representantes do Estado deixam rolar a COVID, afetando proporcionalmente mais os mais vulnerabilizados, e menos os mais privilegiados. Então, a gente está nessa situação de fome, desinflação, desemprego, é um desmonte absoluto da proteção social e perdas de vidas humanas que nunca vimos antes, que nos desvazia de energias e de ferramentas, tanto de luta social, como de disputar esse projeto, um projeto que seja dessa nossa sociedade brasileira, que é onde eu quero chegar, que, de fato, defenda o interesse público. E a gente vê ainda, só fechando o Brasil e já em comparação com o mundo, a gente vê que os novos, a Forbes mostrou em fevereiro, a revista Forbes, os novos bilionários, não sei se vocês viram, nesse ano de pandemia, no estudo que eles fizeram de abril de 2020 até fevereiro de 2021, os novos bilionários da saúde, exatamente, da Forbes, são esses da saúde que estão tendendo nesse campo privado e que cresceram muito proporcionalmente, muito mais do que os principais, são 53, maiores bilionários da lista mundial. Então, gente, os bilionários da saúde do Brasil, profissionalmente mais, com os maiores bilionários, com os 53 maiores bilionários da lista mundial da Forbes. Então, a gente se vê como hoje em dia o quintal do fim do fim do fim do mundo, da ralé, os nossos bilionários estão muito bem, cresceram muito, e aí são famílias, é Redidor, Clínica DASA, Apivida, EMS, Iperafama e Drogaria Paxi. E dentro dessa escala, uma dessas, vai mostrando as pessoas, as fotos, nem recomendo, passa mal de ver as pessoas, os seus sobrenomes, e algo faz mal até para a alma da gente. Então, assim, gente, para o setor privado está ok, está tudo bem para eles, para quem está mal, basta a gente continuar defendendo uma saúde e uma proteção social de caráter universal no Brasil, que a gente está fazendo esses 30 anos, o que está sendo insuficiente, ao meu ver? A gente vê que no nível internacional está tendo uma guinada muito importante, tem energia com uma reconfiguração, provavelmente vai ser revisto esse projeto da cobertura universal de saúde, não me iludo que seja um projeto que não facilite a vida das seguradoras, do capital financeiro, que é esse Estelo quem é o nosso master sobre o assunto, para falar sobre isso, vai falar também sobre o quanto as empresas operadoras e seguradoras no Brasil também estão muito bem obrigadas, mas a gente viu situações no setor internacional que mostram que estão defendendo as proteções sociais, desde quando o premier lá na Inglaterra, no Reino Unido, depois que ele teve Covid, ele passou a botar a plaquinha Save DNA, a KES, começou a mudar toda uma reconfiguração, tem todas essas culturas das vacinas que ainda vai mudar muita coisa, os Estados Unidos que estavam no caminho do Brasil, quando começa a vacina, vira, inverte a curva da mortalidade, a curva do Brasil, e passa a cuidar de si, e tem um relatório do Fundo Internacional da FMI que mostra justamente, saiu agora na Folha de São Paulo dia 13 de março, que os países que reagiram cedo à pandemia, independentemente de que países são esses, se é um país de direito ou de esquerda, no seu governo central, os que reagiram cedo, eles tiveram resultados menos negativos que a média global, tanto em termos de mortalidade de Covid como de desempenho econômico, esse é um dado que para mim é central para a gente pensar o que eu quero trazer de principal aqui, porque quando eles falam isso, eles dizem que verificaram na experiência internacional que é entre aspas o que está lá na Folha de São Paulo, não sei de que essa frase é do próprio estudo, isso é da Folha, ele não diz ali, mas diz, embora cause um forte impacto negativo imediato, o isolamento abre espaço para uma recuperação econômica posterior ao permitir o controle dos contágenos. Isso é um raciocínio, gente, que vem lá do Keynes, quando propõe um multiplicador fiscal para avaliar o que era investimento que era de gastos de fato e tentar enfrentar a crise econômica em todo esse debate de austeridade que a gente fez recentemente e no mundo inteiro que vimos que os investimentos em políticas sociais que ajudaram os países a saírem das crises de uma forma mais duradoura, mas tem coisas do piquetido, esticas, referências mundiais falando, todo esse debate sobre o neoliberalismo, você tem um monte de estudo de pé sobre isso, então assim, peraí, aí eu botei aqui assim, alerta, alerta, o FMI está dizendo que investimentos em políticas sociais e isolamento não é uma questão de democracia, então o que é democracia para a gente, o que é um Estado que não seja de extrema direita, o que é o quê, o que é um Estado que não seja de direita, o que a gente está defendendo, né? E para eles, se começa o FMI, na primeira vez que dirigentes do FMI falam sobre isso, já teve uma nota sobre isso, se eles começam a entender ter a possibilidade de conviver com o capitalismo investindo em políticas sociais de caráter universal, tem alguma coisa que eu estou errada, porque eu não quero concordar com a FMI, eu não consigo, gente, desculpa, aí é uma questão que não é só ideológica, é uma questão científica também, né? Todas as posições, por mais que a gente tenha disputas dentro de cada inscrição, mas, majoritariamente, as posturas de FMI e outras instituições, Banco Mundial, geralmente, não são as que a gente, né? Então, eu falo assim, gente, o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está numa cilada aí, uma dupla cilada, né? De um lado, dessa coisa de economia e proteção social, que a gente não consegue nem atuar de acordo com o que o estudo da FMI fala, e, ao mesmo tempo, essa coisa que não pode ser feita o isolamento, né? Então, essa coisa do trabalho versus cuidado, né? São falsas as dicotomias, né? O trabalho é um trabalho reconhecido pelo capitalismo e o cuidado que cuida das pessoas, que as pessoas vivem em suas casas e para poder viver, para fazer esse trabalho reconhecido pelo capitalismo, né? Isso a Cláudia Bonanda, que eu curioso, fala muito bem. Esse cuidado não é valorizado e não é aceito no Brasil, então, por isso, não tem que ter esse isolamento, você vai ter que fazer o trabalho reconhecido e pronto, né? Mesmo para isso, continue matando 300 mil pessoas, como matamos e até onde vamos chegar, né? Sabemos que isso será muito mais, infelizmente. Então, assim, se em plena emergência de saúde pública, na primeira onda, não conseguimos fazer valer nada do que defendemos aqui, gente, aonde estão, o que precisamos priorizar, o que precisamos agregar às nossas instituições, né? Nesses estudos de relação público-privada, estamos nesses 30 anos, desde que eu falei ali do Édio, estamos qualificando esses estudos, temos muitos estudos muito bons e teses, dissertações, artigos, pesquisas nesse setor, tem lacunas ainda, é claro, mas o que falta para influenciar essa mudança? O que nos falta, ao meu ver? E aí é onde a questão que eu quero chegar, colegas, que é a gente começar a dialogar mais com outros campos, não é parar de olhar isso para olhar outros campos, eu sou cientista social de graduação e isso eu posso tranquilamente fazer. O meu desafio, que é para mim, que eu estou me colocando, que eu não consegui fazer ainda direito, porque eu sou mulher na pandemia, tenho que cuidar da casa dos filhos, do trabalho, trabalho de madrugada, então eu não consegui avançar nessa pesquisa, mas ainda vou conseguir e conclamo a quem mais quiser. É a gente começar a entender o que são esses pontos de nuvem entre campos de conhecimento para nos ajudar a entender o que está por trás disso, o que tem além disso tudo, e é uma coisa que a gente não faz profissionalmente, porque a organização do conhecimento, e aí vamos falar um pouco mais agora do Brasil, mas a gente está no mundo inteiro, ela é feita de uma forma que ela não valoriza tanto essas interfaces, então cada grupo tem os seus conhecimentos e assim vão se estruturando, então eu estou propondo que a gente comece a colocar mais energia nessas interfaces para poder conseguir ter essas pistas, e aí a gente teria a pista de como enfrentar essas desigualdades nessas sociedades que é organizada pela lógica colonialista, em que se tem o privilégio, aí falando disso a gente começa a pensar em plano de saúde, quem quer ter plano de saúde, por quê? Uma das questões é essa, isso está dentro da nossa cultura do privilégio, é hierarquia, e a sociedade organizada também pela lógica de raça e cor de pele, é um exemplo muito rápido, a nossa sociedade é uma sociedade que presta a ter ascensorista e motorista, para que a gente precisa de ascensorista e motorista de carro privado, gente particular, meu Jesus, o que é isso, por que a gente tem esses valores, a gente tem que entender onde esses valores interferem na disputa hegemônica de qual projeto de sociedade a gente quer, ao meu ver, então quando a gente pensando na Débora Diniz, eu vou ter mais cinco minutos, é isso? Érica, quando a gente pensa, obrigada, a Débora Diniz ela fala, uma fala muito bonita que ela fala que a gente tem que imaginar que mundo que a gente quer, a gente fala, ah, eu gostaria de tal coisa assim, tal coisa assada, mas imaginar mesmo, com liberdade, a gente consegue imaginar mesmo, se não tivesse as amarras, essas correntes da vida que a gente tem hoje, do mundo tal qual é, de que mundo a gente queria, a gente consegue imaginar isso, eu acho que esse é um exercício que a gente vai ter que começar a se forçar a fazer, me lembro até o Siddhartha no livro do sonho, falando, a gente tem que sonhar e olhar os nossos sonhos, estudar esses nossos sonhos para sonhar mais e prestar atenção, então vamos prestar atenção nessa imaginação para pensar que sistema de saúde que a gente quer para o Brasil, e aí não é o racional, é qual a gente realmente quer para nessa ponte ir pegando mais pistas do que temos que estudar e pensar isso em como influenciar melhor, que seja hegemônico um projeto de sociedade de acordo com esse sonho, esse sonho é necessário para esse projeto, então assim, para a gente entender esse todo, a questão, o que é o eixo aqui para mim, é entender as necessidades de quem vive no território, ele fala no território de Milton Santos, e se a gente quer estudar relações público-privadas, a gente vai ter que entender isso, porque quem vive no território está pensando na habitação da pessoa, se ela tem onde morar, na enchente que vai bater ali, no saneamento daquilo ali, na escola do filho, que geralmente é mulher, inclusive, que vai levar isso na escola, no poço de saúde, no transporte, para onde vai parar, como vai chegar, que horas vai chegar para conseguir no poço, para levar o familiar, é esse entorno da casa da pessoa, daquele território, isso, a gente tem que passar a olhar isso, dialogar para essas pessoas, vai ter que ser construído de acordo com essas necessidades reais de cada território, senão não vai ser um projeto que não vai, se não escute a praça da pessoa que mora ali, vai ser um projeto que não vai ser hegemônico, pode até ser, mas vai cair de novo, né? Se a gente quer esse projeto vingue, e fique no Brasil, a gente vai ter que fazer construir junto com todo mundo, de uma forma que não seja ofertada à população esse projeto, vai ter que ser, de fato, construído, e aí eu não sei como, não estou dizendo que eu sei não, acho que aí está a nossa humildade de pensar que a gente vai ter que estar aberto, né? Então, é assim, esse cuidado que essas pessoas que estão no território fazem, majoritariamente as mulheres, não estou falando que é uma coisa só de mulher não, tá gente? É que a gente sabe que na nossa estrutura de sociedade majoritariamente é esse cuidado, ele vai ter que ser, a centralidade disso tem que ser revista, ele tem que estar centralizado nessa discussão de que sociedade a gente quer do nosso projeto, né? E isso requer uma lógica muito diferente da que a gente tem hoje, dessa lógica capitalista, né? Porque é justamente esse olhar que não é valorizado, inclusive por nós, sanitaristas, que olhamos, entendemos, mas nós estamos fazendo junto em geral, né? Não todos, muitos sim, ainda é uma disputa aí de como isso tem sido feito, né? Porque é uma lógica maior que não é culpa de cada um de nós, é uma lógica que, fechando aí, já me fala, que rege nosso modo de viver. Essa lógica rege nosso modo de viver, né? E é nessa lógica que o capitalismo se encaixa com perfeição, é uma lógica maior que o capitalismo. Eu li um artigo muito interessante recentemente de um cientista do Ceará, que é o Antônio Salles Rios Neto, foi agora de 2021, que ele discute um pouco sobre essa questão desse modo de viver, que é preocupado, na verdade, com essa crise civilizatória que estamos, caminhando, sensação de caos, de mundo se acabando, ele tenta discutir o quanto isso é uma coisa que já acontece há mais tempo, mas tem algumas questões que ele traz que eu acho que ajudam muito a gente aqui, ele traz a definição do patriarcalismo no Maturana, por exemplo, que ele fala que, por exemplo, olha como isso é maior que o capitalismo, que ele fala que são coordenações de ações e emoções, são um modo de coexistência que valoriza a guerra, a luta, a competição, as hierarquias, a autoridade, o poder, e aí a apropriação, o crescimento e a apropriação de recursos é uma justificação racional do controle da dominação, então você tem toda uma estrutura de patriarcado que constitui uma matriz cultural do nosso modo de viver, ele diz, e é esse modo de viver, que ao meu ver, em todas as dimensões, faz as nossas visões de mundo e faz com que a gente não consiga fazer valer um projeto societário, que só fale assim, mas o SUS é um projeto lindo, aí a pessoa que está ali na casa dela, sem saneamento e que a enchente vai ter que ficar varrendo porque o rato vai lá e vai ter resto de xixi de rato na casa dela e tal, o SUS está ali o posto de saúde, mas isso não diz que essa pessoa, essa pessoa que quando vai usar o SUS vai ter que ir um parente dela para lavar a pessoa que está internada porque em muitos hospitais o SUS não vai dar conta, essa pessoa vai lá e ela vai não, esse SUS não me diz, não é isso, então a gente não está fechando a conexão do diálogo, o que a gente tem que começar e aí não é só a educação popular, é, mas não é só de mostrar as dificuldades e os desafios para a população, o que eu trago aqui é um pouco a gente entender o quanto essa cultura patriarcal, eurocêntrica, que vem dali, influencia toda a nossa produção científica, eu mesma, e tudo que eu estudei nesses 25 anos sobre relações público-privadas sempre foram essas questões institucionais, estruturais, em nenhum momento nem tendo feito ciências sociais eu buscava dialogar, na minha tese que é um pedaço escrito guardado no meu computador que discutia dialogando lá com o Holanda lá, é, dialogando os porquês das pessoas que querem ter plano de saúde, e aí eu falei não gente, isso é muito ciências sociais, aí eu falava meu Deus do céu, hoje eu olho aquilo e falo, eu tive o instinto e eu joguei ele, eu escondi ele, botei um tapetinho em cima do meu instinto, e hoje eu resgato isso, entendeu, eu acho que a gente, se a gente quer entender e disputar esse projeto, a gente não vai conseguir fazer isso em um dia nem em dois dias, mas a gente vai ter que se qualificar de uma forma que a gente ainda não sabe qual, e aí a gente vai ter que abrir o nosso campo de visão, imaginando esse mundo, entendendo, conhecendo essas expressões patriarcais, isso esse artigo do Antônio Salles e dos Netos fala muito interessante, desde as mais inofensivas até as menos inofensivas, você pode dizer desde essa coisa da certeza, da ordem, do progresso, da prosperidade, do sucesso, utilitarismo, quem é esse utilitarismo, a choice, no público privado, o poder de escolha, quanto isso influencia, até as mais autodestrutivas as expressões que são a coisa do fundamentalismo, a intolerância, violência, genocídios, e ecocídios, então a gente começar a discutir isso, para mim, é onde a gente pode começar a ter pistas de sim construir um projeto societário mais interessante, na linha do que a minha presidenta do que o Cruz falou, que a gente não sabe quando vai sair da pandemia, mas o como é uma construção coletiva, a gente tivemos algumas campanhas muito importantes, finalizando mesmo no Brasil, resgatando aqui, que fizeram diferente, a gente teve aquela campanha de solidariedade do Periferia Viva, por exemplo, é um exemplo de que é possível fazer diferente, eles fizeram um projeto de formação, é campanha com doação, mas além disso são projetos de formação de agente popular de saúde, feito em cada território, com as pessoas que moram no lugar, ali você consegue discutir o que é público e o que é privado, o que deveria ser a administração pública, você tem, por exemplo, a ATS, que é a Assistência Técnica para Habitação que são ferramentas que os urbanistas fazem há séculos, eles vão discutir com as pessoas no território, como misturando, juntando profissionais e moradores do território, como você vai fazer a habitação dali, onde tem tal que e como pode ser feito de acordo com as potencialidades daquele território. Então, assim, finalizando, gente, eu acho que se a gente quer, de fato, construir novas formas para poder formular um projeto de nação enfrentando as relações público-privadas no Brasil que a gente viu no começo da minha fala que estão cada vez mais imbricadas e mais fortes e mais um muro intransponível cada vez mais para a gente defender o que é de interesse público, o que é de interesse de todo mundo, a gente vai ter que refazer essas correntes que amarram as relações público-privadas, né, ao meu ver. E aí eu estava aqui com esse convite a todos para a gente pensar um pouco com esses outros olhares. Desculpa me estender, obrigada, Érica. Obrigada, Isabela. Eu acho que você trouxe aqui pontos muito importantes e aí eu como coordenadora antes de passar a palavra para a Sestela, o próximo palestrante, eu queria só pontuar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês vão trazer. A primeira questão que a gente vem discutindo desde o início da pandemia, eu já participei de algumas mesas sobre isso, já escrevi vários textos junto com o Carlos, o Zocchi, com o Fúncia, com o Moretti, o Rodrigo Benevides, enfim, temos aí e outros colegas a gente tem batido nessa tecla que na verdade a questão do auxílio emergencial não é uma questão econômica, é uma questão de saúde pública, né? E hoje a gente está vendo os próprios epidemiologistas e outros economistas reforçarem isso, mas isso a gente tem batido desde o início, né? Você não consegue, existe um texto clássico que estudou a questão da gripe espanhola e que mostra, por exemplo, que as primeiras cidades americanas que fizeram lockdown, fizeram isolamento radical, foram as que saíram mais rápido da crise justamente porque já tinham essa visão de que era uma questão de saúde pública. Então, nesse contexto, a gente fica muito, a gente começa a entender como determinadas instituições internacionais, sobretudo aquelas multilaterais que foram criadas pós Segunda Guerra Mundial, como a FMI, como o Banco Mundial, né? E outras instituições como a OCDE, que representa os países mais ricos e poderosos, elas sempre tiveram discursos e nos seus relatórios trouxeram receitas bem ortodoxas de austeridade fiscal, elas começam dentro de crise mais aprofundada, que é diferente da crise de 2008, etc., e como foi diferente da crise lá dos anos 90 nos tigres asiáticos, começam a trazer a importância, por exemplo, de se investir em política social, mas, na verdade, não como forma estrutural, como forma, muitas vezes, até pontual para algumas. O Banco Mundial até tem trazido isso mais de forma estrutural por pressão, inclusive, dos grandes capitalistas mundiais, dos donos do capital que têm colocado isso, porque eles estão vendo algum nível de insustentabilidade, se isso não for feito. Lembrando que a própria questão do estabelecimento do estado de bem-estar social pós-segunda guerra é, além do contraponto com a União Soviética, tinha a ver com a produtividade do trabalho, com várias outras questões. Ninguém, o capitalismo não pensa, os donos do capital não concebem essas questões. Mas, assim, o que me surpreende no Brasil é como existe uma diferença. No Brasil, a gente tem um monte de executivo, basicamente, empregado, claro que recebe de outra forma, recebe mais, vira milionário, etc., mas que se acha capitalista, acha que gera emprego, acha que gera renda, e tem um discurso que é muito interessante, como se eles fossem um capitalista, você vê que parte da ignorância. E aí, eu recomendo para vocês, e vou puxar, porque você citou algumas questões, algumas questões importantes, eu gosto muito de literatura, e tem um pensador bem jovem, que se chama Flávio Ricardo, o sobrenome é impronunciável, acho que é russo, sei lá, mas que ele discute a questão de Dostoyevsky. E eu agora estou relendo Dostoyevsky, porque tudo que Dostoyevsky trazia, olha que no doutorado, eu tinha um professor que a gente estudou tudo em Dostoyevsky, eu falei, meu Deus, eu estou estudando rede de inovação em ciência e tecnologia, esse homem botando para estudar Dostoyevsky. E hoje eu entendo perfeitamente que ele fala das relações de poder e da natureza humana, essa coisa da classe média, claro que na época ele não vai falar da classe média, que reproduz o discurso do dono do capital e quer, e aí, enfim. por conta disso ele não usa esse termo mas não é usar em termos de relações de poder como vários outros pensadores, como a relação público-privada fica diluída. Então eu acho que essa é uma grande questão, fica no imaginário comum muito difícil, e Sestelo acho que no discurso dele trazia isso muito bem, distinguir o que é público e o que é privado. Eu acho que esse é um ponto importante e da discussão que vai ser trazida pelo nosso próximo palestrante. Convido aí você se estelar e iniciar a fala. Ok, Érica, obrigado. Eu peço aqui a permissão para poder compartilhar a tela com vocês. acredito que estão visualizando aí e estão me ouvindo também, né? Perfeito. Então enquanto eu faço os agradecimentos deixo esse slide aí com o tema da nossa mesa e um subtítulo que eu coloquei aqui que é justamente onde eu pretendo me concentrar estou chamando de o lugar estratégico do esquema privativo de intermediação assistencial nessa discussão nessas reflexões sobre privatização sobre o SUS e o mercado de saúde. Então eu queria começar agradecendo a Brasco a comissão científica pelo convite participar dessa mesa falar da participação de estar aqui com os colegas queridos né? Érica, Isabela, Arthur e dizer que eu vou falar o que eu vou trazer aqui essas reflexões na verdade são reflexões que a gente compartilha no interior do grupo de pesquisa e documentação sobre empresariamento da saúde né? Eu acredito que realmente não é possível construir o conhecimento sem ter uma estrutura coletiva de produção de conhecimento e é disso que se trata então é claro que eu participo mas assim é algo que nós compartilhamos e eu vou agora tentar compartilhar num espaço ampliado aqui do Congresso para que a gente possa avançar nessa discussão. o próprio Congresso acho que desde a sua abertura tem falado acho que é um lugar comum né? Falar assim vamos falar fora da caixinha vamos sair do do senso comum e tal tá ótimo eu acho que é por aí nós temos então aqui esse título de reflexões é com esse espírito que eu gostaria de seguir adiante eu preparei um pequeno roteiro com três tópicos assim fundamentais que apenas para ilustrar e em seguida na discussão espero poder aprofundar junto com vocês primeiro é um pouco falar sobre os conceitos e seus usos de maneira bem rápida mas acho que é importante a gente fazer o enquadramento e deixar claro sobre o significado que a gente pretende dar determinados termos e expressões para não gerar confusão em vez de ajudar e esse esse item o lugar do esquema de intermediação assistencial privativa é aí que eu quero realmente usar como gancho para as reflexões que eu quero trazer e finalmente falar um pouco sobre tendências já características e a gente pensar se essas tendências podem ser revertidas né então gente olha só falar fora da caixinha eu acho que assim a saúde coletiva o campo da saúde coletiva né por definição ele é isso né é um campo interdisciplinar é um campo que desde as suas origens se caracterizou por romper fronteiras disciplinares por é sair do lugar comum por olhar para a realidade essa realidade complexa por definição né a realidade que trata sobre saúde e adoecimento né é de uma forma bastante abrangente não que o enfoque disciplinar não tenha seu lugar mas eu acho que a nossa força a força do campo da saúde coletiva talvez a sua fragilidade também mas a sua força é essa potência de poder cruzar essas fronteiras e isso se a gente der uma olhada por exemplo nas figuras históricas dos anos 80 como Gentili de Mello Ezio Cordeiro né Braga e Paula a gente vai ver que realmente eles nos deixam essa herança né o Gentili sempre começava dizendo as suas falas dizendo eu vou falar sobre saúde e falava sobre tudo que está relacionado a esse tema complexo de saúde né o Ezio Cordeiro né sendo médico tratou sobre empresas a indústria farmacêutica as empresas médicas de pré-pagamento estudou a história da previdência mas não para falar sobre a previdência estudou para poder entender e falar sobre o sistema aquele sistema que merecia a nossa crítica né nos anos 80 havia muito a ser criticado né e Braga e Paula assim um economista e um sanitarista que se juntaram é algo que realmente a gente precisa se inspirar e fazer cada vez mais hoje né eu me lembro recentemente a gente teve uma discussão no Saúde Amanhã lá na Feucruz excelentes apresentações excelentes economistas né assim com uma capacidade de análise descrição muito boa da realidade mas é evidente que aqueles que não tem familiaridade com as questões sociais as políticas sociais eles têm uma dificuldade né de compreender de fazer essa ligação de transitar nesse mundo complexo que são as questões sociais e de saúde em particular então acho que esse é o nosso desafio nós temos esses exemplos né históricos o advento do SUS ele trouxe um novo enquadramento eu não sei será que assim nós fomos empurrados para dentro de uma caixinha será que é isso o SUS se tornou uma caixinha para nós eu acho que a gente não precisa renunciar né ao nosso lugar de pensamento crítico histórico característico do campo da saúde coletiva a gente não precisa também se ater a dicotomias que simplificam e reduzem a descrição da realidade então público e privado como se fossem dois compartimentos estanques impermeáveis SUS e planos de saúde como se fossem dois universos que não se comunicam entre si né capital financeiro e capital produtivo como se fosse possível falar em frações de capital hoje né nessa realidade é que a gente vive no século 21 então essas simplificações e reducionismos eu acho que realmente além de não contribuir atrapalham para que a gente possa avançar né existem conceitos que se tornaram digamos parte de um senso comum douto né como por exemplo a universalização excludente acho que a gente pode revisitar isso assim afinal universalizar o que quem foi excluído do que naquele momento né porque certamente se a classe média que os extratos digamos a força de trabalho mais qualificada aderiu ao esquema dos planos de saúde certamente eles não se auto excluíram da assistência pública ou seja o sistema público continuou sendo utilizado como uma espécie de resseguro como é até hoje então de fato se houve alguma exclusão aí não foi desse segmento que passou a dispor dessa opção permanente essa opção assistencial permanente né a maioria da população não tem opção mas esse segmento tem né agora a exclusão sim quando você decide colocar o dinheiro do seu salário uma quantia do seu salário entregar isso para uma empresa privada que vai receber vai ser receita dessa empresa e ela vai usar esses valores descricionariamente não há nenhuma ingerência possível sobre esse pool de recursos que é acumulado por essas empresas isso sim é uma alta exclusão né tá se abrindo mão da gestão política de uma quantia enorme que circula no nosso sistema de saúde né então às vezes a gente se deixa levar também eu acho por uma visão funcionalista que fala de sistemas subsistemas como se houvesse isso acaba nos afastando eu acho realmente do mundo das disputas políticas né que é a realidade a disputa pela apropriação privada do que é público né não só os recursos pecuniários mas todo tipo de recurso então assim tá certo que a gente precisa de mapas roteiros mas o mapa não é o território né é preciso ter a capacidade de abstrair um pouco e ver que as descrições a visão funcionalista ela é muito insuficiente para dar conta da realidade em toda a sua complexidade né o conceito de mutualismo que é muito usado e abusado pelas próprias empresas né como se esse esquema que na verdade exclui as pessoas das faixas etárias mais altas né com barreiras pecuniárias de todo tipo como isso pode ser chamado de mutualismo né é um alto elogio que não tem o menor sentido né é um esquema altamente excludente que não assim entretanto usa esse termo essa expressão como se plano de saúde fosse sinônimo de uma relação mutualista entre os seus participantes né da mesma forma não é possível falar de suplementaridade né de sistema suplementar é uma questão assim que é senso comum é eu acho que é assim a gente usa esse tipo de conceito para descrever tá certo mas é uma suplementaridade impossível né na verdade não se trata disso é o contrário diferente mas o contrário então são termos e expressões que a gente precisa olhar como distanciamento crítico né e com relação a a financiarização assim de fato para nós do gp10 é importante assim nós temos isso como um pressuposto então eu não quero me aprofundar nesse tema aqui especificamente acho que não há tempo para isso mas o essencial é assim o que é que o que é que não é financiarização né financiarização não é assim uma hipertrofia do setor financeiro também não é uma questão de falha de regulação sistêmica né que dá origem a desequilíbrios e tendências financiarizantes não é um modo de ser do capital no século 21 que é que está presente em todos os segmentos da vida social não só no setor econômico na questão econômica senso estrito na vida social em geral nas nossas vidas né e para a gente tratar também desse desse tema é importante que a gente saia do nível das abstrações generalizantes e quando a gente fala de financiarização a gente diga a que financiarização a gente se refere a que privatização a gente se refere certo que a gente qualifique isso que a gente descreva porque senão é o uso dessas expressões genéricas realmente podem atrapalhar mais do que ajudar então já entrando aqui no na parte central das reflexões que eu gostaria de trazer falando mais sobre o lugar desse esquema de intermediação privativa acho que está claro que eu não quero falar aqui como especialista em planos de saúde mas assim olhar para esse objeto para falar do conjunto do sistema então aquelas empresas médicas que havia nos anos 70 e 80 elas não existem mais hoje nós temos uma realidade completamente diferente não há mais essas empresas familiares descapitalizadas nós temos empresas e grupos econômicos financiarizados controlados por grandes fundos de investimento um esquema comercial oligopolizado que controla poucas empresas e grupos controla a maior parte dos contratos então essas pequenas empresas esse esquema ele foi institucionalizado nos anos 2000 através da lei dos planos de saúde e da criação da ANS o que trouxe certamente uma segurança maior para os usuários do ponto de vista comercial mas também trouxe uma enorme legitimidade institucional para esse esquema comercial predatório acho que podemos dizer assim e que se tornou recebeu essa denominação de suplementar portanto em tese convergente com os princípios do sistema único de saúde não contraditório com ele eu queria chamar atenção aqui sobre a tese da Lígia Bahia eu acredito que ela esteja aqui nos escutando não sou porta-voz dela mas eu acho que assim também não é justo se referir a essa tese como se fosse uma tese sobre planos de seguro de saúde é uma tese que vai muito além disso eu destaquei aqui fala de mudanças e padrões das relações público-privada então é disso que nós estamos falando desses padrões dessas mudanças aquilo que foi que permanece aquilo que foi alterado como isso te articula eu acho que a Lígia fez isso é uma referência muito importante para todos nós o caso da Qualicorp eu acho que pode ser tomado aqui como emblemático para essa nova fase há muitos outros mas a Qualicorp uma empresa que começou com um capital inicial de dois mil reais em 97 transitou pela Mossack Fonseca lá no Panamá no início da sua vida contábil utilizando de artifícios para poder obter vantagens fiscais e creditícias em algum momento parece que essa empresa com potencial foi descoberta por grupos interessados em potencializá-la como instrumento de ganhos financeiros e assim foi feita uma empresa de fundo de quintal uma empresa que não tinha uma empresa de corretagem que se tornou bilionária em poucos anos se tornou uma campeã nacional inclusive foi incorporada pelo governo da época como uma empresa assim que fazia parte desse elenco de novos sucessos no mundo empresarial que estavam também vinculados aos governos de plantão o seu dono o seu criador ele numa entrevista histórica no jornal Estado de São Paulo ele falou você acha que é melhor pescar no mar aberto ou pescar no aquário então acho que isso define muito bem o sentido da atividade comercial que ele pratica com a clientela confinada num aquário de onde ele pode funcionar os ganhos da empresa então esse caso qualicópio eu acho que ele é emblemático e ele precisa ser compreendido na sua dimensão econômica e política porque houve uma série de articulações com representantes da empresa transitando para as instituições de regulação com normas ad hoc que favoreciam os interesses específicos da empresa grupos econômicos que ao mesmo tempo que turbinavam essa empresa ganhavam depois com a venda de ações passando para terceiros então a empresa em si passou a se constituir objeto de comércio como se fosse a própria a empresa é a própria mercadoria e essa lógica a partir do caso qualicópio ela foi se espalhando e se reproduzindo dentro desse esquema comercial com outros exemplos esses fundos nacionais está aí outra dicotomia que acho que a gente precisa enfrentar a gente fala de capital internacional e tal são fundos internacionais mas que são frequentados por brasileiros brasileiros então o fundo soberano de singapura tem participação não só empresas de fundos de plano de saúde empresas hospitalares e quem são os cotistas desse fundo sediado em singapura são milionários brasileiros entre outros que ganharam dinheiro aqui e voltam como cotistas desses fundos estão agora participando desse esquema então vejam que isso já já traz já revela que essa fronteira entre o capital nacional e internacional isso já fica muito difícil de você definir agora é claro que a gente pode falar num oligopólio numa tendência oligopolizante isso sim eu então queria trazer aqui alguns dados numéricos os números não mentem mas também não falam precisam ser interpretados e é isso que a gente precisa se esforçar para fazer aqui a gente vê esse gráfico é clássico assim e é interessante como ele é naturalizado ele se tornou uma parte da paisagem mas ele merece uma análise detalhada porque vejam que a receita de contraprestações das empresas e ela corre por cima das despesas assistenciais quase que numa linha paralela é milimetricamente definido aí esse intervalo então é da gente pensar assim como é possível isso no mundo econômico é possível haver tanta previsibilidade haver essa tendência inercial assim ao longo de tantos anos é o que acontece é que essas empresas elas têm um controle muito grande sobre as suas receitas porque a maior parte dos contratos são contratos coletivos contratos não regulados os preços não são regulados e na prática quem define o padrão de reajuste são as próprias empresas é claro que há limites relacionados com a capacidade de pagamento dos usuários mas esses limites têm sido espichados ao máximo eu diria nos últimos anos então no que se refere à questão das receitas é óbvio que essas empresas têm um controle quase que absoluto sobre essa variável operacional e no que se refere às despesas da mesma forma muitas vezes por expedientes questionáveis judicialmente está aí a judicialização da saúde mas que na prática as negações de cobertura têm funcionado como mecanismo de redução de despesas e isso segue esse gerenciamento é como se isso aqui fosse uma política do Politburo da antiga União Soviética é o comitê central do partido que decide o andamento dessas linhas a mão invisível do mercado ela não treme ela não balança ela não oscila porque é uma coisa parece que assim planejada pelo comitê central do partido que decidiu isso aí 5 minutos tá tá ok eu vou correr então vejam que aqui eu trouxe só para trazer em termos numéricos o quantitativo de receitas de contraprestações aqui uma estimativa para 2020 da ordem de 220 bilhões aqui um quantitativo da população adescrita a população de beneficiários quase 50 milhões que é muito mas que não é a maioria da população brasileira aqui uma linha de tendência que eu acho que também é importante a gente observar não é de hoje não é de agora não é do governo Temer e é uma tendência que já vem se caracterizando há muito tempo de crescimento dessa das receitas desses grupos empresariais por cima dos gastos públicos com saúde de todos os níveis federais então se o gasto público cresce as receitas dessas empresas têm crescido ainda mais se a gente olhar em comparação com outros países é assim há países que têm uma situação muito desfavorável como Estados Unidos África do Sul o Brasil também mas pelo menos lá há uma reversão dessa tendência se a gente olhar nesse gráfico enquanto que no Brasil nós estamos indo no sentido contrário ou seja fica evidente que os gastos com o plano de saúde eles estão chegando a 30% do gasto total com saúde então o nosso gasto em proporção do PIB também ele não é pequeno ele é mais de 9% então nós não gastamos pouco com saúde mas como é feito esse gasto de que forma e qual a tendência de gastos então é isso já finalizando aqui Érica e colegas eu acho que é importante a gente pensar se essas tendências podem ser revertidas o exemplo do Medicare for All nos Estados Unidos que não foi adiante mas assim é uma uma proposta que se a gente olhar bem desde a eleição do Clinton Obama agora também o Biden sempre esse tema da reforma do sistema de saúde está presente na disputa política interna nos Estados Unidos porque é um tema relevante e porque há muitos problemas com o sistema de lá e é um sistema caríssimo e pouco efetivo pouco eficiente a proposta do Medicare for All não venceu não passou mas ela está colocada sobre a mesa e a gente viu no gráfico anterior que mesmo sem essa proposta há uma expectativa de redução nessa porcentagem de gastos privados então a pergunta para reflexão o simples aumento do gasto com saúde dentro desse enquadramento que nós vivemos atualmente resolve nosso problema nós vamos gastar mais dessa forma que estamos gastando quem tem poder de compra no setor saúde no Brasil o SUS a gente fala do SUS mas assim existem muitos SUS obviamente muitos compradores no SUS muitos municípios que compram muitos estados que compram o governo federal também compra mas não se pode falar de um comprador único de um pagador único é claro que esse universitário também não é um comprador único mas quando a gente vê um volume de recursos que circula por essas empresas é óbvio que isso também significa que eles passam a ter mais poder de definição de prioridades de incorporação de novas tecnologias inclusive através de ser os representantes nos chamados hospitais de excelência que agora também formam estudantes tem escolas médicas então isso tudo está articulado num conjunto a gente não pode estudar isso separando em pedaços a gente tem que olhar para o conjunto e como construir uma base de informação qualificada para instruir a ação política consequente que é a razão de ser do nosso campo nós estamos aí numa situação de crise política institucional econômica sanitária seríssima e tem propostas sobre a mesa mas o nosso campo historicamente eu acho que precisa se municiar se qualificar para poder dialogar fora da bolha fora da caixinha como se diz e se repete aqui conversando com aqueles economistas que nunca ouviram falar de saúde com aqueles políticos que acham que os planos privados desafogam o SUS inclusive nos partidos de esquerda então com essas pessoas nós precisamos dialogar precisamos conversar e mostrar esses elementos essa descrição simplória que nós tentamos fazer aqui mas que eu acho que são a base de uma compreensão que a gente pode usar para fugir dessas simplificações dessas dicotomias desse funcionalismo que nos joga para dentro de uma caixinha e que nos impede de falar do país porque ao falar do sistema de saúde gente francamente nós estamos falando da diferença entre morte e vida é isso para onde vai o dinheiro quer dizer se as pessoas vão morrer é disso que a gente está falando ok obrigado acabou isso ah perdão desculpa obrigada pela sua fala eu acho que você trouxe pontos importantes um dos pontos que a gente tem batido sistematicamente no que a gente tem escrito e debatido um espaço sempre a gente tem possibilidade que a gente precisa ocupar espaço mesmo que às vezes esses espaços não sejam abertos para a gente que uma delas é a questão se gastar mais vai resolver se a gente não repassionar a relação de gasto público-privado e aí eu abro para o debate geral e para o próximo palestrante que é o Arthur porque a relação gasto público-privado em relação ao PIB preocupa muito no caso do Brasil mas o gasto per capita quando a gente olha o público-privado preocupa mais ainda até pelo aquele número que você colocou 50 milhões 75 milhões um pouco mais agora mas tem outro número que é preocupante que se a gente pega o gasto total o gasto de saúde como proporção do gasto público total e compara com alguns países aí a gente vê que a questão é muito pior né a gente é um dos piores gastos tem um dos menores gastos públicos em saúde com proporção do gasto público total mas aí eu queria só trazer uma questão aqui nessa posição que eu estou para o debate para vocês e para o próximo palestrante que a relação público-privada além dessa questão do mercado de serviço pensando na questão também você falou incorporação de tecnologia modelo de incorporação e é uma discussão que a Mariana Mazzucá traz que é o estado empreendedor e depois o valor de tudo que ela reforça isso e a gente está vendo agora no mercado na questão das vacinas mas isso foi sobretudo nos segmentos altamente inovadores o estado coloca muito recursos em momentos de guerra ou em momentos onde a iniciativa privada não tem porque o risco é alto e agora no caso das vacinas sobretudo aquelas mais inovadoras se a gente olhar o Moderna muito dinheiro público investido e outras também a Pfizer tem dinheiro privado mas tem dinheiro público também o estado do Unido botou muito dinheiro em várias vacinas a alguns países europeus também e para onde vai depois a apropriação disso porque tudo bem gera emprego gera renda mas uma discussão isso de alguma forma não poderia ser apropriado pelo setor público em forma de ROIT para poder depois ser investido reinvestido ou é só geração de emprego então essa é uma questão também que eu acho que precisa ser pensada na relação público-privada essa relação estado investe na pesquisa sobretudo na pesquisa básica etc e depois isso não volta de totalmente volta indiretamente mas não volta totalmente para o estado até porque o setor saúde é um monopólio diferenciado baseado em ciência falando na economia são pouquíssimas empresas que dominam o mercado através de pesquisa investimento alto em pesquisa e desenvolvimento embutido em marketing então portanto eles têm um monopólio temporário garantido por patente então essa relação público-privado é muito interessante eu acho que o Arthur vai poder trazer essa questão de uma forma bastante interessante pontuar isso para a gente eu estou levantando a bola aqui para o Arthur bater Arthur por favor obrigado bom dia a todas e todos Érica muito obrigado prazer de estar aqui com a Isabela e o Sestela que fazem essa saúde apresentar aqui a minha apresentação eu queria agradecer o convite da Brasco para participar dessa mesa aqui no quarto congresso quero apresentar esse trabalho aqui até de certa forma continuando a reflexão dos colegas no limite da desigualdade no público-privado no setor de saúde brasileiro e controle de recursos financeiros apresentação é minha responsabilidade mas eu quero agradecer tremendamente as reflexões e pesquisas realizadas em conjunto com os colegas do GP10 do IESP e do FJ também dos colegas do GEP lá da Faculdade de Medicina da USP são grupos pesquisa parceiros e os meus do IESP e do FJ que estão sempre inspirando a gente a ir além eu queria discutir essa reflexão esse momento tão difícil digamos assim resumir minha apresentação da seguinte maneira eu quero discutir especificamente o controle de recursos financeiros embora eu acho que também é necessário discutir de uma maneira conjuntos assistenciais no sentido de que esse controle desigual entre o público e o privado ele atingiu um limite insustentável e acho que isso ficou muito claro na pandemia o setor privado ele é um setor que concentra enormes recursos das suas características que ele foi desenvolvendo nas últimas décadas e se acelerou nos últimos anos a formação de grandes empresas de serviços e de plano de saúde articuladas em grandes mercados um grande negócio da saúde e a constatação de que o Brasil ele gasta uma parcela suficiente do PIB com saúde se a gente tomar comparação internacional como parâmetro e o desafio é tornar a parte pública majoritária não há mais escapatória para a solução deste problema então é preciso afirmar que hoje não é somente um problema de subfinanciamento da saúde pública mas a necessidade de redistribuir recursos que estão muito desigualmente alocados divididos no sistema de saúde então acho que como introdução a pandemia ela explicita essas desigualdades tremendas que existem no nosso país e que tem cobrado caro não só no nome da política mas desigualdades pré-existentes cobram caro em termos de vítimas de adoecimento de todas as mazelas sociais e de saúde que tem acontecido no presente momento a pandemia especificamente escancar a desigualdade no âmbito da assistência que não são novas elas vêm se estruturando há algumas décadas isso ficou muito claro na disponibilidade capacidade de abertura dos leitos acesso aos insumos estratégicos e a própria mobilização de recursos humanos da saúde aqui eu me refiro a vários trabalhos que foram feitos aqui em conjunto pelos colegas que estão aqui mencionados no final um artigo liderado aqui pela Daniela Ponte Costa um texto de discussão que a gente apresentou também para o Salvo de Amanhã liderado aqui pelo Lucas Andrieta e a nossa nota técnica do GP10 e do GEPES que enfim contribuiu com muitos outros trabalhos esse esforço de compreender os impactos da pandemia então além disso os questionamentos sobre a resposta dada pelo setor público mas também pelas empresas de planos de saúde elas caram uma situação estrutural conformada nessas últimas décadas de desigualdade e eu queria discutir então quais são os condicionantes estruturais dessa situação com ênfase nessa ótica dos recursos financeiros para deixar claro esse problema é muito difícil estimar quais são as necessidades de financiamento do sistema de saúde mas a comparação internacional nos ajuda então se a gente compara os dados da OCDE que incluiu alguns países ditos emergentes dentre os quais o Brasil a gente vê que claramente esses países eles têm um gasto com saúde em torno de 9% do PIB um pouco menos e um gasto público com saúde que corresponde a um pouco mais de 75% desse total são muito discrepantes países como os Estados Unidos que gastam 17% do PIB e que pela mudança de metodologia está com gasto público altíssimo mas pela conta de até dois meses antes do Obama a queda ele estaria mais ou menos metade com gasto público e o Brasil ele desponta aqui como um país que gasta bastante o percentual do seu PIB 9,2% mas que o gasto público ele é menor que a metade desse esforço que acho com saúde e em comparação em termos de gasto per capita em dólares de qualidade de compra é um quarto da OCDE mas se a gente comparar com os países da América Latina também uma base aqui da OCDE levantada junto com o Banco Mundial relatório de 2020 a gente mostra também que o Brasil está muito acima da média da América Latina em termos de comprometimento do seu PIB com gasto de saúde mas muito abaixo do gasto público na América Latina a gente tem em termos de 60% e se a gente comparar com alguns outros países vizinhos mais importantes que tem um gasto público relevante como Chile Uruguai Argentina gastam mais com gasto público o Costa Rica Colômbia que mesmo gastando menos com relação ao PIB gastam muito mais pelo setor público isso é importante porque o setor público ele consegue ser um local estratégico de definição desses gastos a gente pode qualificar que tipo de gasto quais são os arranjos nacionais que muitas vezes são privatizados mas que é importante que a gente almeje que o maior poder de gasto esteja na mão do poder público se nós tomarmos então a evolução desde 2008 até 2018 do total do gasto de saúde com percentual do PIB no Brasil ele vem evoluindo ele evolui mais nos anos de crise revelando que o gasto com saúde ele tem resistido tem uma tendência a se manter mesmo a crescer em termos reais e a configuração é uma situação estrutural de manutenção de baixo gasto público eventualmente até uma diminuição da sua fatia e dentro do gasto privado também uma ampliação da fatia que é designada a seguro no caso dos planos de saúde que vem crescendo nos últimos anos de maneira muito impressionante nesse gráfico a gente então compara aqui tem até uns dados que o Sestela já mostrou a gente compara aqui a evolução do gasto público total com saúde não estou falando do gasto federal estou falando do gasto total estados, municípios e união ao longo de 2008 até 2020 comparado com as receitas de contraprestação de planos de saúde que é um indicador aqui dos gastos privados não é a totalidade do gasto privado mas é um indicador que sempre está atualizado é fácil da gente conseguir os outros dados a gente depende de estimativas vem pelo OMS vem pelo IBGE e a linha amarela das despesas assistenciais eu quero chamar a atenção para o fato de que se a gente projetar o mesmo ritmo de crescimento de 2008 a 2014 fazendo uma estimativa muito simples e projetar ela para frente a gente vê que o gasto público com saúde ele patina ele fica praticamente estagnado entre subidas e descidas e somente se recupera em 2020 devido ao aumento de gastos com resposta à pandemia mas o que surpreende é a continuidade do gasto privado medido aqui pela receita de contraprestação dos planos e a despesa assistencial dos planos que seria mais propriamente comparável com o gasto público no sentido de que financia a assistência também impressiona o fato de a despeito de uma pequena redução projetada que os dados aqui do último trimestre da INS não estão disponíveis ainda então a gente projetou de uma maneira linear aqui em proporção mas já se espera uma queda que já foi vista nos dados da despesa assistencial e uma queda ligeira das receitas ou seja esse setor ele conseguiu até aumentar o excedente absorvido durante esse período então se a gente pega por exemplo em 2019 as receitas de contaprestações eram 74% do gasto público as despesas assistenciais nos planos eram 61% do gasto público então é uma proporção muito grande esses dados mudam um pouco em 2020 mas a gente pode considerar que essa não é a tendência da gestão nem dos negócios privados nem do gasto público esse outro gráfico ele também ajuda a gente a contrapor a evolução do PIB que tem uma queda em 3 anos na série 2015 2016 e 2020 a gente não se recuperou do PIB se a gente colocar o PIB per capita esse resultado é ainda mais dramático mas a participação no PIB nem percentual do PIB do gasto de saúde público se manteve mais ou menos estável evolui em 2020 exatamente por causa desse esforço de resposta à pandemia 90% desse aumento foi do governo federal exatamente porque hoje é quem consegue ampliar o gasto a despeito do esforço que houve para ampliar gasto em municípios e estados mas é surpreendente a participação das receitas e das despesas de plano de saúde com relação ao PIB as receitas saem de 2% para 3% do PIB nesse período as despesas assistenciais de 1,5% para 2,2% flutuando em 2019 e 2020 então mesmo com a queda do PIB o setor privado cresceu enormemente isso é uma coisa muito impressionante e que demonstra de certa maneira a irracionalidade desse comportamento do crescimento do gasto de saúde dada a desigualdade que está implícita na cobertura desses planos de saúde que abrange aproximadamente um quarto da população com produtos muito diferentes muito diversos muito desiguais alguns com muita dificuldade de ter cobertura com muitas queixas muita judicialização e o gasto público que atende o sistema único de saúde eu queria fazer então uma discussão para mostrar que na realidade o setor privado hoje ele é um grande centro de decisão sobre recursos em saúde não apenas dos recursos financeiros diga-se mas também a capacidade de controlar recursos assistenciais e circuncial porque não basta apenas discutir ampliação da capacidade do poder de compra do Estado Brasileiro mas também desse poder de compra ter uma contrapartida no acesso no controle de recursos financiais então é um problema enorme o fato de que os planos de saúde o acesso a assistência por meio desses planos que organizam em grande medida esse setor privado que tem redes de hospitagem diagnóstico e muitos outros serviços são relevantes pelo fato do próprio SUS ele ter enormes problemas enormes carências e haver uma legitimidade muito grande do ponto de vista social para o acesso ao plano de saúde que segue sendo uma uma espécie de classificação social uma aspiração da população e junta os pagadores os empregadores que pagam planos de saúde empresários que querem manter esse controle sobre esses recursos para onde eles vão e os sindicatos e os trabalhadores que nas categorias mais organizadas tem tido capacidade de poder definir esses gastos para onde vão existem essas alianças essa conjunção de interesses por outro lado também o setor privado tem conseguido ampliar os recursos a despeito da queda do PIB a despeito de um período de crise econômica que a gente desde 2015 sem recuperação e sem horizonte de recuperação isso que é a verdade tem havido uma intensificação das relações entre esse setor de planos e o setor privado assistencial é um grande negócio que tem articulação por meio de grandes empresas inclusive esse setor privado tem se consolidado como um grande capital brasileiro presente em todos os debates sobre as grandes empresas o desempenho são um capítulo presente na cobertura dos negócios na imprensa especializada constituiu entrou para dentro do circuito do grande capital que é financiarizado no sentido de participar da lógica de acumulação do capitalismo atual uma lógica sistêmica então essas empresas participam de maneira ativa desse setor aqui alguns trabalhos nossos de pesquisadores do GPDES tem feito inúmeras referências a gente vai publicar alguns artigos também acerca da pesquisa que fizemos sobre o setor privado esses sub-setores do complexo econômico industrial da saúde e a sua relação com a financiarização tem também a tese do meu colega Lucas Andrieta acumulação de capital no setor saúde do Brasil de 2019 que também é uma referência para esses estudos e temos chamado a atenção também do fato de que esse setor privado ele tem tido uma projeção política crescente não é incomum na verdade é muito frequente ver representantes poentes desse setor privado seja nas empresas seja nas suas associações representativas tendo muito espaço no debate público para opinar sobre a organização do sistema sobre as políticas de saúde sobre a condução da pandemia sendo sondado para ocupar cargos chaves na política de saúde no ministério secretarias etc tornou-se um centro de decisões enormes sobre os recursos econômicos assistenciais e também um ator político fundamental isso é um problema enorme do ponto de vista da constituição um sistema público da afirmação do projeto como é que a gente consegue então enfrentar esse dilema de fazer a restribuição necessária de recursos eu fiz uma ilustração para discutir só para mostrar o tamanho dos recursos 2018 eu tenho dados mais completos para outras rubricas a gente tem o tamanho do PIB o gasto total de saúde o gasto público que é mais ou menos 40 42 43% e comparando com as receitas de contraprestações de despesas assistenciais a gente vê que o gasto tributário com saúde só com saúde as rubricas específicas é de apenas 20 bilhões um recurso fundamental que deve ir para o SUS mas ele é insuficiente o gasto tributário federal total não estou falando dos gastos tributários de estados e municípios chega a quase 300 bilhões na estimativa da receita federal o imposto de renda arrecadado que deveria ser um imposto que dá fundamento às políticas sociais redistributivas era de 415 naquele período para a gente atingir um gasto público que fosse 60% total que é a referência da América Latina a gente precisaria subir a 385 bilhões de reais para ter o parâmetro do OCDE que é 75% a gente precisaria de 481 bilhões isso significa uma ampliação de 42,8 ou 78% de recursos públicos e esse é um conjunto de recursos enorme que precisa ser buscado que precisa ser obtido isso corresponde para vocês terem uma noção a 71% das despesas assistenciais 131% das despesas assistenciais dependendo do parâmetro e a gente vê que mesmo que nós tomávamos todo o gasto tributário federal isso seria insuficiente tomar o gasto tributário a gente sabe que implica em ampliação do gasto ou seja a gente ampliaria a carga tributária etc a gente deve questionar a boa parte do gasto tributário a parte do gasto tributário também é uma política econômica precisa ser avaliada agora esses recursos precisariam adivir de uma reforma tributária por isso que eu coloquei o dado do imposto de renda para ampliar esses recursos que hoje são gastos por empresas principalmente na provisão de plano de saúde e pelas famílias gastando com medicamentos sobretudo mas também com serviços de saúde a gente precisaria fazer uma restribuição e um dos mecanismos do ponto de vista tributário é o imposto de renda que responde para uma parcela pequena relativamente a comparação internacional dos nossos tributos a gente precisaria ampliar só para responder essa ampliação da saúde de 28 a 51% do arrecadado com o imposto de renda eu estava comparando os dados lá de 2018 no relatório de carga tributária e a gente vê que mais ou menos mais ou menos 7% dos tributos acho que é isso 7% do PIB são imposto de renda em outros países da OCDE é 11% então haveria espaço para ampliar esse imposto de renda em termos de comparação internacional e a reforma tributária é uma coisa fundamental que tem que estar com base eu quero chamar atenção para esse fato acho que existe alteridade existe uma necessidade inclusive de crescimento econômico mas a resolução disso não pode ser no ponto da saúde hoje o pressuposto a condição fundamental é preciso resolver o nó do gasto e da austeridade obviamente mas é preciso criar instrumentos de redistribuição isso é fundamental sem isso não vai ser resolvido o problema da saúde e a gente vai continuar crescendo os gastos de saúde essa é a tendência seria completamente irracional então alguns apontamentos que eu considero que podem formar essa reforma distributiva de recursos para a saúde eu coloquei a ênfase dos recursos financeiros mas reitero é necessário que haja os recursos redistribuição dos recursos assistenciais então uma reforma tributária e outros mecanismos seriam fundamentais primeiro para mobilizar esse gasto privado de empresas e famílias com saúde para o setor público isso é possível por uma série de mecanismos de reforma tributária sobre tudo ou seja a gente quer que essa decisão estratégica sobre recursos que hoje está na mão do setor privado seja de maneira pulverizada nas famílias com concentração de renda e com resultado dramático por exemplo pegando as pessoas mais pobres que gastam uma parcela gigantesca do seu pouco rendimento com medicamento por exemplo e sobretudo das empresas é necessário financiar essa política social com tributação progressiva não é possível mais esticar a corda para ampliar recursos para a saúde com base em ICMS e ISS são tributos muito ruins e os únicos que estão à mão dos estados e municípios os principais financiadores da saúde hoje é preciso que haja essa reforma tributária e o repasse desses recursos de tributos mais progressivos para estados e municípios e ao mesmo tempo compatibilizar essa descentralização assistencial com esse financiamento é preciso fortalecer o SUS como centro interno de decisão ou seja o SUS precisa ser aquela instância onde serão decididos a destinação estratégica desses recursos então é preciso dar poder de comando do SUS sobre recursos assistenciais em primeiro lugar o poder de compra que hoje é pulverizado é preciso dizer também com o arranjo atual ele divide o poder de compra entre o governo federal todos os estados e todos os mais de cinco municípios e é preciso também que o SUS além de poder acessar os recursos assistenciais existentes que se constituam recursos próprios do SUS crescentemente inclusive o SUS é o único capaz fugir da lógica meramente de mercado e buscar constituir infraestrutura e mobilizar recursos humanos para os locais que mais precisam para evitar ou minimizar as desigualdades regionais que existem é preciso que sejam destinados recursos para os investimentos que além do custeio para essa infraestrutura equipamentos e formação de recursos humanos que estejam orientados para o sistema público e não para o sistema privado como parece ser a maioria deles eu queria concluir então para enfrentar essa questão da desigualdade no âmbito do sistema de saúde a gente não está nem falando das desigualdades sociais que persistem em países que tem bons sistemas de saúde universais universalizaram seguros sociais mantém desigualdades sociais mesmo assim seria muito importante que a gente não corra o risco no Brasil e esse é um risco concreto de ultrapassar mais de 10% do PIB com gasto com saúde porque isso seria uma irracionalidade extrema num país que tem carências e muitas outras áreas isso aprofundaria tremendamente a desigualdade social acho que de maneira catastrófica como nós estamos vendo atualmente para além desses recursos assistenciais é preciso levar para primeiro investimentos em saúde investimentos no sentido de formação de capacidade assistencial nos locais que mais precisam isso é uma coisa da desigualdade regional dentro de municípios dentro de regiões metropolitanas entre estados isso precisa ser equacionado segundo lugar é preciso levantar recursos e nós da saúde coletiva precisamos afirmar isso que a gente precisa conseguir dinheiro para o saneamento para o transporte para a moradia para uma alimentação que teriam os efeitos positivos na saúde eu estava levantando com um colega que entende só para o saneamento para manter a meta em 13 anos a gente precisaria mais ou menos 0,6% 0,7% do PIB para investir em saneamento para zerar o déficit do saneamento para que as pessoas possam ter água coleta de esgoto tratamento de esgoto isso é fundamental e teria resultados muito concretos na situação de saúde da população para viabilizar então o projeto do SUS para que esse sistema ele vire um sistema único de saúde efetivamente que ele não é hoje é preciso que a maioria dos recursos financeiros e assistenciais sejam comandados pelo sistema único e por isso eu considero que não é possível somente apostar na ampliação de recursos essa estratégia gradualista da conformação do SUS que era vamos ampliando vamos criando mecanismo para ampliar os recursos do SUS hoje na maneira como está equacionada as relações de sistema público com privado que tem uma série de inter-relações que o setor público é um fator de estímulo ao crescimento e alimentação desse setor privado essa estratégia acho que ela acabou ela não é mais compatível com as possibilidades do Brasil e com as necessidades urgentes da agenda da saúde de uma maneira mais ampla não pelo sistema de saúde mas da necessidade de melhorar as condições de vida da população e por isso eu insisto que é preciso colocar na agenda imediatamente que é preciso redistribuir esses recursos nós gastamos bastante com saúde em termos proporcionais e é preciso que esses recursos além de crescerem ao longo do tempo o crescimento econômico além de nós criarmos condições de investir em ciência e tecnologia em capacidade produtiva inclusive de vários setores que cobraram caro a inexistência dessa base produtiva do Brasil durante essa pandemia é preciso que para que haja uma coerência nesses esforços que o sistema público de saúde controle 60, 70, 80% do gasto com saúde no Brasil isso vai exigir uma enorme reforma do sistema de saúde mas que eu acho que para a saída defensiva de olha estamos numa situação de austeridade cortam gastos com saúde é preciso afirmar certos princípios e discutir um debate amplo as maneiras de implementar então é essa essa reflexão que eu queria trazer para esse debate e mais uma vez agradeço o convite da Brasco que faz um congresso muito importante nesse momento tão duro para todos nós obrigado obrigada Arthur obrigada mesa e também eu queria agradecer a audiência as interações no chat são muitas a gente não vai conseguir dar conta de todas então acho que para potencializar aqui o debate eu vou trazer as ponderações para que vocês possam ter um tempo para depois para fazer um retorno àqueles que contribuíram ok então eu vou começar aqui com uma questão para a Isabela que foi um comentário do Eduardo Levkovitz de acordo com Isabela o território confronta o mercado limita a expansão selvagem do capital não é à toa que os sistemas de saúde orientados pelo mercado Estados Unidos Chile e Colômbia se opõem radicalmente à territorialização da rede de serviços é um comentário é um comentário de Lívia Angeli tenho um pouco de preocupação em afirmar que o que leva as pessoas a quererem ter plano de saúde é apenas a cultura do privilégio acho isso perigoso tem uma questão real da forma de acesso ao serviço de saúde que faz diferença em algumas situações as barreiras de acesso de peregrinação de busca na busca do cuidado são cruéis Isabela trouxe isso no final da fala quando trata da realidade do usuário e aí para Sestelo comentário de Lígia Bahia os recursos para o Fundo Nacional de Envolvimento Científico Tecnológico não seriam incluídos no orçamento sem senso sem Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia comentário preocupante essa questão do censo realmente é algo a se discutir entrava toda a questão do planejamento para a política pública comentário de Levicovich de novo muito bons Estela surgindo incluir neoliberalismo entre os conceitos que temos que especificar detalhar e analisar criticamente um comentário do Paulo Henrique de Almeida Rodrigues que é fundamental também se estudar o papel do Estado no fortalecimento do setor privado e apropriação privada no setor público é essa questão do Paulo Henrique que eu tenho reforçado sistematicamente também nos meus argumentos e aí incluindo não só o setor privado eu não entendi a pergunta do Paulo é preciso estudar papel do Estado é fundamental também essa que ele colocou que eu acho que todo mundo pode responder é fundamental também se estudar o papel do Estado no fortalecimento do setor privado da apropriação privada no setor público que é um pouco aquilo que eu estava discutindo na questão industrial não só no setor de serviço não é a forma que o Estado ele investe e não se apropria e vice-versa então eu acho que a gente pode aqui tem um para Arthur comentário do Mário Schaeffer isso Arthur e não basta aumentar gastos públicos é preciso reduzir gasto privado isso foi reforçado bastante também por Sestelo pelo Arthur e pela Isabela um tanto ingênuo só insistir no maior financiamento do SUS sem medir as consequências dos gastos privados em ascensão comentário do Paulo Henrique de Almeida aqui para o Arthur para reduzir a proporção do gasto privado é necessário reverter uma tendência histórica do Estado favorecer a acumulação privada do capital na saúde entrou aqui eu perdi a acumulação do capital não se deteve nem com a implantação do SUS e aí um comentário da Lígia Bahia nessa rodada para o Arthur e que pode servir para todos com essa tendência o sistema de saúde do Brasil será um dos mais desiguais do mundo essas que você apresentou Arthur comentário de Cristiane Machado é a privatização foi ativamente estimulada o PIB cai e grupos empresariais de saúde ficando mais ricos ainda na verdade é uma afirmação comentário de Lucas Andrieta muito bom fundamental pensar o mercado de planos e desempenho das empresas não como consequência do crescimento espontâneo da venda de uma mercadoria comum mas como algo oficial hipertrofiado pela frouxa regulação anabolizado por recursos públicos perguntas perguntas aqui geral para todos e aqui a do Lucas Anchieta territorialidade também é fundamental para pensar estratégia privada basta ver a dinâmica de expansão das farmácias laboratóricas clínicas populares tem crescido muito gostaria que os debatedores discutissem essa convivência é uma pergunta da Lívia Angeli queria muito ouvir dos palestrantes sobre outras possibilidades de análise do mercado com foco nas necessidades dos usuários que podem nos dar subsídios para formular melhores políticas de saúde que tem que dêem mais respostas às necessidades creio que podemos aperfeiçoar essa análise com a forma concreta de operacionalização do SUS e finalmente para poder fechar essa rodada é de pergunta a todos e inicialmente para cada um o caminho para a mudança da situação e tendências aqui é do Arthur Lobo o caminho para a mudança da situação e tendências atuais para os setores econômicos e políticos dominantes eu acho que está aqui para a gente começar já tem muita questão para essa primeira rodada então a gente podia começar com a Isabela e aí você pode ver as questões que foram diretamente a você Isabela e as questões gerais que você pode responder ou aquelas que você acha que tem interesse em responder então assim eu peço só que seja breve porque a gente só tem 20 minutos para encerrar então no seu retorno se você puder já fazer a fala final eu agradeço porque aí cada um vai respondendo e faz a fala final tá bem Erika obrigada é bom primeiro eu queria parabenizar a apresentação do Cécile e do Arthur gostei bastante acho que não só já loga bastante com o que eu estava trazendo na minha fala como as questões que vieram aqui no debate agradecer o pessoal que está assistindo porque o congresso sem ver vocês é muito esquisito a gente tem a gente já se acostumou a fazer isso em aula né lecionando mas em congresso tem uma tem uma coisa que é diferente né na aula a gente tem o dia a dia com aluno no congresso é só essa mesa né e é diferente de uma mesa que você fala numa live é uma hora que você vai aprofundar um tema um debate né então agradeço imensamente vocês terem colocado no chat as perguntas acho que isso possibilita a gente aqui voltar dar uma próxima troca maior todos nós né bom eu notei várias coisas das falas anteriores mas acho que a gente tem pouco tempo então vamos tentar se organizar muito mais pelas falas da do que trouxeram aqui na mesa né sobre a pergunta do Dada eu acho que bom primeiro eu fico feliz porque pela fala do Dada né que ele fala sobre territorialização comenta né como os países orientados pela lógica privada né que ele falou eu dei exemplos dos Estados Unidos China e Colômbia que eu notei aqui não sei se eu notei certo que são os países que por essa orientação se opõem à territorialização da rede de serviços né e aí ele fala que território confronta mercado então acho que assim isso é é central do que eu estava querendo discutir e juntando com o que alguém falou logo depois aí nas perguntas eu queria lembrar que hoje e aí já nessa linha da minha fala bem do que eu falei que hoje atualmente né a gente tem uma reconfiguração dos padrões de relações público-privadas em que os direitos sociais universais passam a interessar também né o super privado é a gente ver estratégias de territorialização também né já em 2003 quando eu ainda trabalhava na NS a própria NS incentivou que as empresas de planos privados né conhecidas como vereadoras construíssem propostas de programa de promoção e atenção à saúde com base no que fosse possível de território óbvio que não tem território né pela natureza do centro privado de planos privados não tem como são clientes algumas empresas vão conseguir ter mas as grandes empresas essas que concentraram cada vez mais desde a regulação até agora né que vocês mostram muito bem essas empresas né que quando se reconfiguram cada vez menos estão preocupadas com territórios né mas ao mesmo tempo estão também porque uma coisa é por onde você consegue rentela outra coisa é como se você organiza essa assistência né então toda essa esse vai e vem de ter mais hospitais próprios das empresas né numa rede própria e aí começa a gente tem que pensar a questão da territorialização sim né agora pela natureza do centro privado isso não funciona né gente é uma lógica fragmentada não é uma lógica que consegue pensar num sistema né então eu acho que quem tem propôs isso quem é ótimo o que propôs isso quem a gente os sanitaristas propusemos e estamos há anos há 30 anos aí tentando fazer valer é no SUS né é uma lógica de atuar pelo território né você tem toda e não é à toa aí retomando o dadá não é à toa que não conseguimos né porque não interessa o mercado é toda a lógica de regionalização de organização das redes de atenção né a gente avançou muito no SUS mas no fundo não conseguimos de fato fazer aquele SUS naquele modelo ideal de um sistema público em que tem atenção primária integral a gente conseguiu avançar muito já retrocedemos agora um tanto mas de fato é organizada lá no território da população com médicos de família e que isso vai dialogar em redes regionalizadas e não só no município né a gente não consegue isso na organização do sistema Paulo Henrique já fez bastante estudo sobre isso inclusive Paulo Henrique que estava no debate aí é sobre as questões do município né a Luciana Dias eu falei a Carla colega de trabalho Ana Viana várias pessoas discutem também essa relação com a questão de regionalização em redes mas conseguimos sim avançar e essa é uma disputa está em disputa no SUS né agora voltando a questão que eu falo de patriarcalismo expressões patriarcais ou filhote não mexe aqui não tá ou expressões patriarcais é eu não sei se eu deixei claro gente eu não estava falando sobre machismo não é sobre isso eu estou falando sobre aquelas expressões que eu trouxe lá né esse patriarcalismo ele está dentro do estado brasileiro né e aí vindo para o comentário do Paulo Henrique já tentando começar a encaminhar para parar terminar minha fala aqui que ele sugere né de estudar mais o papel do estado no fortalecimento do setor privado e como essa apropriação é feita depois isso está totalmente relacionado com a questão anterior de territorialização o patriarcalismo é um modo de viver da sociedade inteira e também dentro do estado né o estado não é um ente que você pega né são pessoas eu trabalho na Fiocruz eu sou do estado né Bocérica também Cestela Arthur nós somos funcionários do estado não é e as pessoas estão na gestão também então está sempre em disputa a questão é que forças que com relação de forças nós temos para disputar e fazer valer na resultante final o nosso projeto de discurso é que forças que os poderes que tem essas expressões patriarcalistas tem para fazer valer na resultante final uma outra coisa então a minha discussão é justamente essa não adianta a gente discutir só achei fundamental Arthur trazer assim muito importante a questão da reforma tributária isso é temos que bater nessa tecla enquanto isso não acontecer não há qualquer possibilidade de discutir de uma forma melhor o financiamento no Brasil mas lembremos que não é à toa que a gente não consegue fazer valer a reforma tributária que a gente quer mais justa mesmo com toda a discussão que foi feita nos três nos cinco últimos anos com o Pedro Ross o pessoal da tributação mas é da mesma forma que a gente discute a fonte de financiamento a alocação também não conseguimos da forma que queremos então assim para mim se aumentasse e aí voltando a falar se a gente conseguisse aumentar um pouco o financiamento público na atual estrutura se fosse no público e no que é público do SUS não resolve mas adianta e aí vem as lutas é o que é tática e o que tem que é a estratégia de longo prazo eu falo do patriarcalismo assim no longo prazo projeto societário que é o tema do nosso congresso projeto civilizatório mas no curto prazo nós temos que usar com as armas que a gente tem e aí a gente vai ter que entrar nessa disputa com força sim de que queremos esse financiamento público porque é público do SUS não quero financiamento público para manter essa ADT com as unidades 22% de todas as unidades dessa ADT do Brasil ser privado lucrativo vivendo as custas do nosso ser público e ainda de tantas regras desculpa interromper a gente só tem 10 minutos para encerrar essa sala então se você puder comecei a me animar eu começo a falar gente desculpa só para fechar então só a Lívia falou eu devo ter me expressado muito mal viu Lívia Angelice ficou parecendo que eu se eu dei a impressão de que eu acho ou acredito que os usuários de planos privados de saúde escolhem planos privados apenas porque cultura de privilégio nem quer dizer que não tem isso não é isso que eu acho se passou isso me desculpa e agradeço você ter apontado isso porque foi uma expressão certamente não deve ter sido boa tem sim realmente muitas outras questões como de acesso você falou de barreiras e outras mais também tem toda uma indução também que acontece e muitas outras mais tem estudos sobre isso eu só dei um exemplo ali contextualizado com a discussão das nossas nossas visões de mundo em modos de viver é isso gente não vou me alongar já alonguei demais obrigada obrigada a todos obrigada ao congresso e obrigada a todos que estão assistindo obrigada a Érica Sestela e Arthur obrigada com certeza Isabela acho que a gente precisa de mais recursos sim acho que discutir que o financiamento é insuficiente não tem nem discussão mas mais recursos para o setor público Sestela você poderia fazer suas considerações respostas etc obrigada 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 a Érica vou tentar falar de uma forma abrangente não teve nenhuma questão específica direcionada a mim mas foi mencionada essa questão do território eu vou tomar aqui no sentido da gente fazer articulação entre o empírico aquilo que é concreto aquilo que está diante de nós e a gente pensar de forma articulada com os nossos referenciais então por exemplo a Lívia mencionou aqui minha colega lá de Salvador em Salvador em outras capitais do país também a gente sabe que a oferta de leitos de obstetrícia caiu no setor privado os hospitais privados não oferecem leitos nem ambulatórios de obstetrícia porque não dá lucro então as mulheres que tem planos de saúde tem dificuldade de encontrar de obter assistência e caso necessário internação para parto algum procedimento de obstetrícia e o que é que a iniciativa pública faz com isso aí já ligando acho que com a pergunta da Lívia o que é que a gente faz os gestores ou a iniciativa pública tem com relação a isso ocupa esse espaço essa necessidade das mulheres que é real é uma necessidade de saúde que fica boiando de que forma ela é atendida um outro exemplo os leitos leitos de UTI especialmente a gente viu a gente sempre teve uma desigualdade muito grande no acesso a leitos isso não é novidade mas a pandemia destampou isso a gente passou a enxergar mais claramente uma realidade que já existia e que continua existindo e que continuará depois da pandemia tudo indica mas uma pergunta é assim o Brasil tem um padrão de preço e qualidade para leitos de UTI você vai quando você vai para um leito de UTI em algum ponto do território nacional você tem a segurança de que aquilo que há um padrão de homogeneidade não há há uma heterogeneidade na oferta na qualificação desse tipo de serviço de preço dos serviços agregados então quem é que controla isso outros países que não tem sistemas como nós por exemplo a Coreia do Sul um sistema de seguro social claro que é um país minúsculo muito pequeno mas em qualquer lugar do país que você vá num leito de UTI é um leito de UTI da Coreia do Sul aqui no Brasil não então como se explica isso onde está a iniciativa pública e quem controla isso é claro que o SUS não precisa ser dono de todos os leitos mas é preciso que haja uma iniciativa pública que defina padrões padrões de acesso utilização qualidade preço isso sim então assim são só dois exemplos que eu acho que a gente precisa transitar nessa esfera sempre olhando para o concreto e depois usando os nossos referenciais para a gente não ficar num mundo imaginário numa realidade paralela eu acho que esse o esforço a nossa intenção aqui nessas reflexões é ir nessa direção acho que nós temos potência e capacidade para isso obrigado obrigado Cestel e aí eu passo a palavra para o Arthur fazer as considerações finais dele também a partir das considerações do poste do senhor obrigado então primeiro eu lhe agradecer aqui quem comentou os colégios que estão assistindo aqui ao congresso realmente muito difícil como a Isabela falou muito difícil de interagir sem olhar as pessoas mas concordo com a colocação aqui do Mário Sheff que falou que o problema é que o gasto privado continua crescendo isso precisa ser limitado concordo também com o Paulo Henrique Rodrigues que fala sobre a acumulação privada de capital na saúde vem sendo estimulada vou tentar articular esse comentário com resposta a uma questão um comentário da Lígia Bahia que na verdade constata que o sistema brasileiro de saúde é um dos mais desiguais do mundo e é isso que a gente está tentando questionar aqui e o comentário também da Cristiane Machado e do Lucas Andrieta que vão no sentido de que essa privatização do conhecimento do setor privado foi sendo estimulado foi sendo criado por políticas por interações digamos assim que não são de uma lógica pura abstrata de mercado mas sim por decisões estratégicas formadas por agentes com poder política e econômica para comentar então as questões colocadas aqui o Lucas Andrieta coloca a pergunta sobre a territorialidade que é muito importante na construção de um sistema de saúde a gente tem insistido que dentro de bases territoriais os recursos assistenciais devam ser os mesmos para a população isso é muito importante para gerar igualdade no âmbito da população e a lógica das empresas tirando o caráter territorial dos mercados que disputam adquirindo outras empresas que é um grande negócio que vem alimentando o crescimento desses grupos econômicos no setor da saúde buscam cidades cidades capitais cidades médias locais em que tem mercados concentrados de consumo de saúde que é possível você comprar etc vai contra o estabelecimento na realidade de um sistema de saúde minimamente igualitário que a gente precisa ter no Brasil então a ação a ação de crescimento dessas empresas não somente rouba recursos de dinheiro consegue mobilizar recursos financieros ela vai constituindo uma lógica assistencial que preserva uma uma situação em que uma assistência à saúde minimamente decente é muito desigual mesmo no setor privado mas minimamente decente um pouco melhor que a pública às vezes também não é não é sempre que isso acontece ela seja um privilégio de uma população aliás até um parêntese aqui para comentar essa questão que a Lívia Angelina na escola de enfermagem colocou sobre a questão do privilégio acho que o apontamento dela é correto que a gente não deve enfrentar isso como meramente um privilégio mas na prática ele é esse que é um dos grandes problemas se a gente quer constituir um sistema de saúde o atendimento das pessoas dentro de determinadas bases territoriais precisa ser igual a gente olha com grande admiração olha só na Inglaterra aquela coisa da família real que foi no hospital público a princesa que teve um filho no hospital público dentro daquela base territorial é o sistema como que funciona tem desigualdade dentro do sistema assistencial desses países mas existe um mínimo de igualdade isso é muito importante isso nós precisamos ter e vamos ter que enfrentar certas lógicas que no fundo tem essa base do privilégio não somente porque acho que é legítimo que as pessoas busquem melhores condições para cuidar dos familiares respondendo a Lívia a pergunta dela eu acho que a experiência dos usuários é muito importante no setor público privado precisa ser investigado e deve fazer parte sem dúvida nenhuma das melhores porque tem experiências exitosas de SUS pontuais que precisam ser consideradas e tem negativas no setor privado que precisam ser consideradas uma última pergunta aqui do Arthur Lobo como é que vai se dar essas mudanças em diálogo com os setores econômicos dominantes isso também se articula com a questão comentário do Paulo Henrique na verdade o Estado tem promovido a acumulação de capital nesse setor há muito tempo com muita força desde a ditadura militar isso atravessou a redemocratização a criação do SUS e constituiu atores setores da burguesia que estão tem um poder enorme hoje e uma ascensão sobre a causa sanitária que atingiu um limite aceitável na verdade e não dá mais para simplesmente negociar pequenas regulações para esse setor a reforma sanitária nesse sentido de centralizar os recursos assistenciais financeiros na mão do sistema público ela vai passar por uma afirmação de um projeto público coletivo que atropela esses interesses e a forma de conectar isso passa por criar recursos assistenciais públicos como disse a Isabela não dá para a gente depender simplesmente da oferta de recursos assistenciais dessas empresas precisa criar recursos assistenciais públicos para poder ter condições materiais para afirmar esse sistema infelizmente acabou o nosso tempo que o pessoal do chat está chamando a atenção você pode não é isso obrigado agradeço novamente o convite do congresso e a companhia que descoleta primeiro parabenizar vocês todas as apresentações foram ótimas e agradecer a organização do congresso a Rosana a Tanaka e a todo mundo que apoiou o Thiago que fez essa coordenação executiva e a todos que estavam presentes aqui nos acompanhando infelizmente não podemos responder todas as perguntas o tempo é curto mas ficam aí as questões ficam as questões para o debate são muitas e a gente precisa pensar e avançar então bom dia a todos e avante vamos lá